Gente, atenção pais, viu? Três Lagoas vai iniciar nesta semana a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. A adesão das vacinas está muito baixa aqui em Três Lagoas e o setor espera que com isso a população possa levar as crianças e os adolescentes para tomar as vacinas. A Kelly Martins traz mais detalhes pra gente. A campanha nacional de multivacinação aqui em Três Lagoas vai iniciar a partir do dia 1º de outubro e seguirá praticamente por todo o mês até o dia 29. E o principal objetivo dessa ação é atualizar a caderneta de vacinação para crianças menores de 5 anos de idade e também adolescentes menores de 15 anos. Mas quem vai explicar melhor como que vai funcionar esta campanha aqui na cidade é a Humberta Zambuja, que é a coordenadora do setor de imunização que está aqui ao meu lado. Humberta, a partir desta data, onde as pessoas encontram, onde o público encontra as doses das vacinas? Nós vamos iniciar aí o mês da criança falando da vacinação da criança. Então, a partir, como você já falou, do dia 1º até o final do mês, seguiremos vacinando a rotina, ou seja, a atualização da criança, da caderneta da criança. Então, todas as unidades básicas de saúde, no período da tarde, estarão fazendo a vacinação, a atualização da caderneta. Lembrando que o dia D será, então, no dia 16 de outubro, que é um sábado. Nesta data, todas as unidades estarão o dia todo vacinando apenas as vacinas da rotina do calendário da criança de 0 anos até o adolescente de 14. E a recomendação é que as pessoas já procurem, a partir do dia 1º, não deixem para o dia 16, né? Sim, não vamos deixar acumular, né? É importante já ir procurando lá no armário, onde é que está essa caderneta, porque criança a gente realmente não pode vacinar sem o cartão, porque a gente tem que saber o histórico vacinal dele, até para saber quais as vacinas ele poderá tomar, a dose que ele deverá tomar. Então, é imprescindível que apresente a caderneta do histórico vacinal desta criança. A gente sabe que este ano aí de pandemia as crianças ficaram guardadas, ficaram escondidas, mas agora já está sinalizando o retorno à escola. Então, a gente, né, presencial, então a gente precisa estar com a caderneta em dia. Então, vamos procurando a caderneta a partir do dia 1º, lembrando que o dia D será no sábado, dia 16. E nessa ação, Roberta, quais são as principais vacinas? Nós sabemos que tem pessoas que vêm na campanha de vacinação uma única vez no ano. Então, acaba acumulando aí para tomar todas as vacinas, né? Então, dependendo da idade, é um carro principal. O nosso carro principal, entre todas, é a poliomielite, é o combate à poliomielite. Então, ela deve ser recebida com dois meses de vida, quatro meses, depois seis meses, depois um ano e três meses, depois quatro anos. Então, a poliomielite, a pentavalente, que protege contra o tétano, a difteria, a coqueluche e a meningite, são, as vacinas são o carro-chefe da criança. Além, é lógico, a hepatite B, além da varicela, né? Todas essas doenças que acometem a infância. O sarampo, que não é mais uma coisa do passado, o sarampo está voltando a assombrar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos adultos. Então, é importante que, desde a infância, tenhamos aí a caderneta em dia. E, para o adolescente, o destaque são as vacinas do HPV, que as meninas de 9 a 14 devem estar recebendo a primeira dose, os meninos de 11 a 14, e a meningite, a CWY, que é aí a coqueluche do momento, né? É a novidade do momento, essa vacina deve ser feita entre 11 e 12 anos, independente do sexo, mas ela protege, né? Contra quatro tipos de diferentes bactérias que causam meningite. E a gente sabe quão séria é a doença meningocócica e grave, que pode levar óbito aí até 48 horas. Então, a gente não deve negligenciar essas doenças. Nós temos que atentar que elas estão aí, são vírus e bactérias oportunistas que estão tentando adentrar nos nossos lares e acometer as nossas crianças. A poliomielite não foi erradicada no mundo. Tem países, por exemplo, como o Afeganistão e o Paquistão, que ela ainda é endêmica. Por conta desses focos, desses países, a gente ainda não conseguiu erradicar polio no mundo. Então, a gente sabe agora o momento frágil, politicamente falando, que o Afeganistão está vivendo, grande quantidade de gente refugiada daquele país. Então, a gente pode estar aí recebendo o vírus da poliomielite em qualquer outro país do mundo. Então, é um momento de alerta. Vamos deixar nossas crianças com a vacinação em dia, para a gente prevenir que isso aconteça com as nossas crianças, com o nosso país. Nós sabemos que a campanha de multivacinação vem de encontro justamente pela baixa adesão dessas vacinas. Qual que é o cenário aqui em Três Lagoas? Quantas crianças e adolescentes estão sem receber essas vacinas? Veja bem, quando a gente pega desde a criança ao adolescente, nós temos um público muito grande. Só adolescentes nós temos em torno de 10 mil eletivos para tomar essas vacinas da adolescência. Crianças em torno de 6 mil. A nossa cobertura de polio e de penta no primeiro ano de vida está em torno de 77,8%. Ou seja, nós temos aí mais de 2 mil crianças que não receberam ainda a terceira dose da vacina pentavalente e poliomielite. Então, isso é um cenário preocupante. E é uma forma agora da gente resgatar com essa campanha de multivacinação, essas crianças em atraso. Porque, como eu disse, tem crianças que só comparecem na unidade de saúde para atualizar a cadeneta na campanha nacional de multivacinação. Então, uma oportunidade não deve ser perdida. O Ministério da Saúde preconiza no mínimo 95% das crianças. Lógico, o ideal é que a gente esteja em 100%. Mas, no momento, o cenário do município é de 77%. Humberto, eu agradeço pelas informações. Reforço, então, que você, pai, mãe, que deseja levar o seu filho, é importante procurar uma unidade de saúde do seu bairro. Porque a campanha começa no dia 1º de outubro e vai até o dia 29. Tem o dia D, que é o dia oficial da campanha. Mas é importante, já a partir do primeiro dia do mês, receber a vacinação. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado.